Quero estar contigo, bailar contigo, bailar contigo, na noite louca Boa noite, galera! Boa noite, gente! Oi, André! Oi, Ana, Érica, Eve! Tudo bem? Hoje nosso assunto é América Latina, eu coloquei um reggaeton pra gente entrar no clima. Boa noite, Juliana! Bom, deixa eu tirar agora que já animamos, né? Mais uma terça-feira de entrevista, tô muito feliz em estar aqui. E todos vocês, nós vamos falar hoje sobre viagens pela América Latina. Estou com um especialista aqui, Murilo Pagani, seja bem-vindo, querido! Obrigado! Muito obrigado, viu, Camila? Quando eu penso em América Latina, gente, viagens por todo esse continente maravilhoso, né? Eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser você. O Murilo, gente, ele é formado em engenharia e é dono do Volto Logo, que é um blog de viagens especialista em América Latina. Em 2014, 2014, né? 2014. Ele fez um ano sabático, foi aí que surgiu o blog, né? E ele fez um ano sabático pela América Latina. Exatamente. Se apresente pras pessoas da Cori Day que querem viajar. Boa noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, Camila. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre a América Latina, que é uma... chamo de um continente, né, da América Latina, que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, tenho paixão por viajar por aqui. Bom, como a Camila comentou, o blog surgiu em 2014, quando eu decidi fazer um período sabático pelo nosso continente, depois de ter deixado o trabalho na área de engenharia civil. Corazioso, hein? Pois é, eu deixei pra fazer essa viagem e a ideia, na verdade, quando eu voltei era continuar na área da engenharia, né? Eu ia fazer a viagem, voltar pro Brasil e seguir na minha área de formação. Não rolou. Então, rolou por um tempinho, fiz alguns trabalhos, mas aí eu percebi que realmente o que me movia era o blog, essa coisa de compartilhar informações sobre o nosso continente. E você já tá empreendendo a...? For oficialmente somente com o blog desde novembro do ano passado. Que legal! Então vai fazer um ano, mais ou menos. É, tipo eu. Mais ou menos uma época, né? Eu faço um ano e meio, né? Exato. Um ano e meio. Mas me fala, Murilo, por que América Latina? Por quê? Por quê? Por quê? Foi meio por acidente, na verdade. Eu nunca tive nenhuma vontade, assim, especial, antes de ter feito a primeira viagem, né? Mas em 2011, quando eu estava na faculdade, um colega de trabalho me chamou pra fazer um mochilão pela Bolívia Peru. Na época eu neguei, falei que não vou, porque estagiar nem tinha tanto dinheiro assim. E eu nunca tinha pensado em viajar pra esses lugares. Então não via sentido pra viajar. Mas aí eu acabei decidindo ir. Vou. Meio que de última hora eu decidi ir. Melhor viagem. Fomos e foi aquela desruptura, assim, sabe? Você começa a conhecer lugares perto do nosso país, que eu nunca tinha ouvido falar. Quando eu voltei, comecei a pesquisar sobre outros lugares e aí foi indo um atrás do outro. E não parou mais. E não parei mais. De viajantes, o Volto Logo tá em todas as redes, tá? Facebook, Instagram. Pinterest. Pinterest. Ele tem muito conteúdo no Pinterest. Oi, Marcelo. Oi, Diego. Diego sempre tá aqui com a gente. A Juliana também. Quem tiver pergunta, pode ir mandando, tá? Sobre qualquer destino aqui da América Latina, que se o Murilo já foi, ele vai responder. Gente, fala pra mim, Murilo, quais são as facilidades de viajar aqui pelos países da América Latina? Existem várias, na verdade, né? A primeira delas é a proximidade com o Brasil. Apesar das passagens aéreas, dependendo do lugar, não serem tão baratas, a gente está próximo. Então, um voo que talvez não vai demorar tanto quando ir pra outro continente. Além disso, tem a questão cultural, social, econômica. Que é meio parecido, né? Isso, é muito parecido. Então, olha, nós acabamos tendo tantos choques culturais assim. É claro que existem diferenças, mas de um modo geral existem muitas semelhanças também. É verdade. Gastronomicamente falando, também. Também, também. Nós temos muito... Nós utilizamos basicamente os mesmos ingredientes. Óbvio que cada lugar tem uma ou outra particularidade. Só que o modo de preparo pode ser muito diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, nós não costumamos consumir abacate com pratos salgados. Então, no sanduíche, por exemplo, dificilmente nós vemos aqui. Eu, particularmente, nunca vi. É, também é. Mas no Chile, por exemplo, ele é muito consumido com sanduíches. Existe até... É usado em pratos da culinária japonesa. Eles colocam no sushi também. Cachorro-quente. Abacate no cachorro-quente? Também. E não é nem a guacamole. É as fatias do abacate mesmo. Direto? Direto. Ele é firminho ainda. E quanto tempo para se organizar? Depende do destino. Tá. Para destinos que são relativamente próximos, como Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, a partir de seis, sete meses, pelo menos. Tá. Porque é o tempo mínimo de qualquer viagem internacional, eu acho, né? Para você conseguir encontrar passagens. Tudo efetivo. E isso. Ver se encontra alguma promoção, por exemplo, né? Porque quanto mais próximo você deixa, a menor sua chance de encontrar passagens baratas. E para destinos mais longos, mais longos, como por exemplo, México, ou América Central, Panamá, até mesmo o Equador, que é um pouco mais próximo, mas as passagens são mais caras para esses lugares. Então, eu recomendo pelo menos nove meses de antecedência. Tá. Nove meses é um bom prazo, hein, gente? Até também porque às vezes você pode querer ir para Patagônia, né? Por exemplo, o ano que vem. Só que você descobre que você vai bater com a data que é a baixa temporada lá, que não é uma época tão legal. E é a época das suas férias. Então, pelo menos você tem essa condição de ir se programando melhor. Nossa, mas isso que você está falando é super importante. Sim. Porque tem lugares aqui, apesar de ser América do Sul, né? Tem neve e tudo bonitinho. Ó, o Diego está fazendo uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Quais locais da Bolívia você conheceu na sua primeira viagem e quais suas impressões do país na época? Galera, quem entrou agora, nós estamos falando sobre América Latina. Viagem sobre América Latina. Manda aí suas perguntas. Na Bolívia, eu entrei por Porto Quijaba, que é a fronteira com Corumbá, né? Onde sai o trem da morte. Então, eu só passei por essa cidade que é a fronteiriça. Depois fui para Santa Cruz de la Sierra. Fiquei dois dias lá. É uma cidade urbana, então não tem tanta natureza. É uma das maiores cidades da Colômbia. Mas para atrações culturais, quem gosta, né? Então, quem é mais voltado para a natureza, não é uma cidade que eu recomendo ficar. Respondido, Diego! Fui para La Paz, também que recomendo. Copacabana. E basicamente é. E Salar de Ayune, que também é incrível. E aí, no Salar, você indica em que época mesmo? Olha, tem as vantagens e desvantagens. Na alta temporada, que é de junho, maio, junho, julho, época seca, você não vai pegar tanta chuva. É bom por causa disso. Só que na época chuvosa é quando cria os espelhos d'águas que refletem. Então, também... Crião de Janeiro. Exato. Também vale a pena por causa disso. Você vai ter mais problemas com as chuvas, mas fica uma paisagem completamente diferente. Maravilhosa. Eu imagino. Qual a pergunta que você mais recebe no teu blog? Sobre roteiro de viagem, né? Como organizar um roteiro para países como Peru, Chile, Bolívia, talvez até Colômbia, numa mesma viagem. O pessoal normalmente quer colocar tudo numa mesma viagem. Então, eu fico meio perdido com a logística, para onde primeiro, para qual cidade depois. Essa é uma das campeãs de dúvidas que eu recebo. E aí, você sempre fala o quê? Não, faça isso ou... O clássico que menos é mais. Eu também concordo. Que também serve para isso. A não ser que você tenha dois meses de viagem, aí você consegue fazer todos esses quatro países, muitos lugares deles. Mas, para uma viagem de duas, três semanas, eu recomendo que você tiraria pelo menos a Colômbia, porque já está mais ao norte, fica um pouco fora da logística. Fazer Bolívia, Peru e Chile, até dá, mas você tem que ter consciência que você não vai fazer todos os lugares de todos esses países, né? Talvez nem os principais de cada um deles. Não acho que vale a pena. Eu também acho que não. Eu não faço, logo eu não costumo recomendar. Mas também vai de cada viajante, né? Tem gente que não se importa e está tudo certo. Quanto mais imersão você tem, quanto mais você desbrava aquele lugar, você volta mais convicto de que você conheceu. Exatamente. Perfeitivamente, né? Eu também concordo. Agora, uma pergunta que eu acho que todo mundo tem dúvida, eu vivo com essa dúvida também. Em relação à moeda, o que a gente leva para determinado país e aonde que compra? Basicamente, você vai ter que analisar a cidade, né? Não chega nem a ser o país. Porque, por exemplo, na Argentina, se você for somente para Buenos Aires, leva real numa boa que você vai conseguir trocar com uma cotação boa. Porém, se você já vai descer para Patagônia, o real lá vale nada. Então, nesse caso, você já consegue uma cotação melhor com o dólar, mesmo o dólar estando nas alturas do jeito que está. Aí compensa mais levar o dólar. Compensa mais o dólar. Uruguai, Bolívia, Chile, nesses países, e se você for para as grandes cidades, real de modo geral costuma ter uma boa cotação. Boa. Se o destino vai ficando mais turístico, onde depende muito do turismo, como por exemplo no Atacama, na Argentina a questão da Patagônia, aí o dólar talvez já comece a ser uma opção mais adequada. Entendi. Mas tem que analisar a cotação atual, fazer as continhas e caso a caso. É que a gente tem uma oscilação pequenininha aqui na América. Uma das únicas certezas que dá é a América Central leva dólar. América Central leva dólar, gente. Porque lá a real praticamente, mesmo quando eu fui trocar dinheiro, eu nunca vi o precinho do real nas casas de câmbio nem nada. Olha aqui o Eli. O Eli fez um textão, ó. Mais um engenheiro dando adeus, ô meu Deus, Murilo. Gente, o que ele tá falando? A gente nunca deixa de ser engenheiro, tá dentro de você. O Eli deve ser engenheiro. Perceba que as pessoas na faixa dos 30 estão mudando de profissão. Conte a preparação para ser empreendedor. Viajar pela América do Sul precisa de que documentos? Vacinas e preocupações. Boa essa pergunta dos documentos. Vamos responder os documentos primeiro, então. E vacinas. Documentos, vacinas e preocupações. Tá. Sobre documentos, países que fazem parte do Marcos Sul na América do Sul, né? Basicamente, Argentina, Chile, Bolívia, Uruguai, Peru, a Colômbia também, Equador. Podemos viajar só com o RG. Só com a... Marcos Sul. Isso. Com a carteira de identidade. Porém, a identidade, ela tem que estar em bom estado de conservação. Não é oficial isso, eles não falam isso, mas tem casos de pessoas serem barradas, por exemplo. Se ela tá com o RG é muito antigo, meio velho. Eu acho super certo, né? É, e muitas vezes o que acontece é que você não tá sendo reconhecido na foto. Por exemplo, você tinha 18 anos e hoje tem 30. Long time ago. E quer viajar com o RG. Então, aí, é meio complicado. O ideal é que você tire um novo, que é super prático e rápido. E é rapidinho. Já, a partir da América Central, né, chegou lá em cima, passaporte. Daí, o RG já não vale, tem que ser o passaporte. Não precisa de visto antecipado, né? Nenhum país. Na verdade, o que eles têm, alguns, são vistos de fronteira. Então, você só paga uma taxa quando chega lá. Quando vai atravessar. Quando vai atravessar. Mas não precisa solicitar nenhum visto antes. Boa dica, Murilo. Boa dica e boa pergunta, Eli. Olha a Juliana. Vacina, acho que ele tinha perguntado também. Ah, é verdade. Desculpa. Vacina contra a febre amarela e emitir o certificado internacional antes da vacinação. Que é pela Anvisa que você faz. E a vacina tem que tomar vacina com 10 dias de antecedência, né? É, pra ela começar a fazer o efeito. Gente, não adianta tomar vacina e já querer viajar. Muitas vezes são barrados, tá? Olha, tá chegando bastante pergunta. Legal, bacana. Por onde começaram a planejar uma viagem pra Patagônia? Chilena ou Argentina ou é igual? Eu recomendo a Argentina. Porque foi o que eu fiz. E deu muito certo. Ushuaia. Isso. Então, um bom roteiro clássico é Brasil e Argentina. Você vai pra Ushuaia primeiro. Provavelmente você vai ter que fazer uma escala em Buenos Aires, né? Se quiser aproveitar e passar alguns dias em Buenos Aires, aproveita e já conheça. Antes da viagem é melhor. Antes? Porque daí você já troca dinheiro, se for o caso. Boa. Se você precisar trocar dinheiro, você já troca em Buenos Aires, que a cotação é melhor. Ficou em Buenos Aires, se quiser, né? Vai pra Ushuaia. Começa lá de baixo, que é o destino mais austral, né? Mais embaixo. Então, depois de Ushuaia, vai pra... Vai pro Chile daí. Dá pra fazer o... E de Ushuaia, se você quiser conhecer a Patagônia chilena também, você vai pro Chile. Vai pro Parque Nacional Torres del Paine, por exemplo. Nossa, dizem que é incrível, né? Incrível, fantástico. Um dos lugares mais lindos que eu já conheci. É, veja as fotos. Aí, depois de conhecer essa parte do Chile, você volta pra Argentina, pra El Calafate, que é umas 5 horas de ônibus de Porto Natales, que é a base... Fazer assim, então... Exatamente. E de El Calafate vai pra El Chaten, que são 4 horas e meia de ônibus, mais ou menos. Certo. Sim. E o clássico é esse roteiro. Se você quiser conhecer mais lugares do Chile, aí fica a seu critério, porque também existem outros lugares. Vai depender da... Maravilhoso, né? Sim. Vai depender de quantos dias a pessoa tem disponível, né? Durante a viagem. Exato. Mas esse é um roteiro clássico que dá muito certo. Ushuaia, Torres del Paine no Chile, El Calafate na Argentina e El Chaten na Argentina também. Tudo bem. Boa. A Erika, ela tá perguntando, para todos os países a vacina da febre amarela é necessária? Não todos, mas muitos. Principalmente depois do surto que nós tivemos aqui. Maioria. Toma, gente, leva. Alguns que não pediam, começaram a pedir. É uma coisa tão simples, né? Você tira uma vez. Agora, inclusive, descobriram que ela vale pro resto da vida. Então, antigamente era por 10 anos, né? Você tinha que retomar a vacina, tomar outra vacina, né? Eu tomei pra ir pro Egito e eu tive reação. Ah, é? Nossa, fiquei muito mal. Por isso que eles pedem pra tomar com daí dias de antecedência. Então, assim, você também já, se tiver reação, já tem. Já, se tiver alguma reação, tem antes da viagem. Então, não são todos os países que precisam, mas são muitos. Eu recomendo que você já tome, já te emite o certificado e... Vá tranquilo. Vá tranquilo. Exatamente. Olha o Ronaldo, o Rô sempre tá aqui com a gente. Ele já foi pra região dos lagos, no Chile, Puerto Monte. Se sim, ele recomenda? Eu fui pra Pucon. Adorei, mas não consegui descer. Ha, ha, ha. Eu nunca fui, mas eu recomendo mesmo, sem ter ido. Porque eu vou o ano que... Pretendo ir o ano que vem. Que legal. Porque, realmente, as paisagens que eu vejo... O Fábio, do Viagem de Cine, inclusive... Foi. Se eu não me engano, foi. Na última viagem dele pelo Chile. O Fábio já esteve aqui com a gente, gente. E as fotos são aquelas que você fica paralisado, assim. Então, eu nunca fui, mas eu vou, pretendo ir o ano que vem. Boa. Muita gente fala que viajar pela América Latina é caro. Muita gente fala que é barato. Qual que é o teu ponto de vista? Pode ser os dois. Pode ser extremamente barato. Pode ser extremamente caro. Depende. Óbvio que depende não só do perfil do viajante. Mas, a parte disso, é a questão que existem países que são muito baratos. E países que já não são tão baratos assim. Então, você consegue fazer uma viagem barata pela América Latina. Para Bolívia, por exemplo. Para o Peru, que é mais em conta. América Central tem que analisar, por exemplo, que a passagem era. Ela é bem carinha. Mas, uma vez que você está lá, as coisas ficam mais baratas em El Salvador, Nicarágua, Honduras. Porque Costa Rica é caríssimo, por exemplo. Panamá é mais caro. Então, tem destinos que são bem caros. A Costa Rica, por exemplo. Muitos europeus chegam lá e ficam espantados com os preços das coisas. Porque acham super caros. Mais caro que a Europa algumas coisas. Dependendo da parte da Europa. Olha. Então, vale pesquisar, né gente? Tem caso a caso. Tem destino barato e tem destino caro. Patagônia, por exemplo, super caro. Também, atualmente. As duas. As duas. As duas. Cada passeio, a minha prima fez uma viagem para lá. Ela falou, Camila, do céu. Às vezes você precisa escolher um passeio. Porque se você for fazer todos, é carinho, né? Porque lá é uma região que você precisa fazer os passeios com alguma agência, né? Então, não tem opção de você conseguir economizar com isso, né? Você vai ter que fazer o passeio. Então, o máximo que você pode fazer é pesquisar entre as agências, mas de um jeito ou de outro não vai ser tão barato. Exatamente. Olha lá, Erika. De Ushuaia para El Calafate direto, sem passar por Torre Del Paine, também são 5 horas de ônibus? Não. Existe de avião. Dicas para fazer passeios mais baratos por lá? Ó, de Ushuaia para El Calafate, se você for de ônibus, você não vai conseguir de ônibus direto. Você vai ter que passar em Rio Gajegos, se eu não me engano, é uma cidade intermediária. Para fazer alguma escala? Para pegar o outro ônibus, porque não tem ônibus direto entre Ushuaia e El Calafate. Tá. Mas é uma viagem longa e cansativa. Então, se você puder ir de avião, se você não pretende ir para o Chile, para a Torre Del Paine, eu recomendo que você vá de Ushuaia para El Calafate de avião. Porque você vai perder bastante tempo no deslocamento e você não vai conseguir ir direto. Quanto tempo de avião, mais ou menos? Ah, de avião eu acho que dá uma hora e meia, talvez. Mas de ônibus, o negócio vira, sei lá, 18 horas, 19 horas, sendo que você precisa fazer uma parada em Rio Gajegos para daí pegar outro ônibus. Não compensa. Não, eu particularmente acho que não compensa. E a passagem também, a passagem de ônibus não vai ser tão barata. Talvez comprando uma passagem em múltiplos destinos, né? Dê. Fica até mais em conta. Então, acho que vale a pena. Que mais, Murilo? A Colômbia... Ah, essa pergunta aqui é da Caroline. A Colômbia está na moda. Sim. O que você indica de roteiro por lá? Tem tanta coisa que é até difícil. Mas vamos lá. A Colômbia é maravilhosa. Se você tiver três semanas, por exemplo, você já dá para fazer um roteiro bem clássico. Então, 20 dias, por exemplo, você já consegue fazer Bogotá, Medellín, se você gosta de cidades urbanas, né? Daí faz Cartagena, Santa Marta, parte histórica e praias também. E depois vai lá para San Andrés. Que é outra. Outra parte do Caribe. Fica lá pertinho da Nicarágua, a ilha, né? Fica longinho da parte continental da Colômbia, mas ainda é Colômbia, né? E vai para lá. Então, com 20 dias dá para fazer esse roteiro clássico. Menos que isso, se você tiver, sei lá, 10 dias, eu recomendo que escolha duas cidades. Aí vai do que você prefere. Se você prefere praia e natureza, ou se você prefere cidades urbanas. Se preferir cidades urbanas, dá para fazer Bogotá, Medellín e Cali, por exemplo. Se preferir praia, se quer conhecer o Caribe, então isso dá para fazer em 10 dias, Cartagena e San Andrés. Talvez conseguir incluir um Santa Marta também. Seria legal. Dependendo dos horários do voo que tem, né? Porque às vezes tem 10 dias, só que 2 dias perto por causa de voo. Se tiver 10 dias livres, talvez já consiga fazer. Boa. E para o Peru? Muita coisa também. Não tem jeito. Eu morro de vontade de conhecer o Peru, morro de vontade. E tá na minha wishlist, tipo, lá em cima. Lá em cima. O clássico, né? Machu Picchu, Cusco e aí Machu Picchu, incluindo talvez Arequipa, que é uma cidade fantástica. Tem o segundo cânion mais profundo do mundo, o Cânion del Colca. Que, na verdade, é pelos arredores, né? Exatamente, Arequipa, mas os passeios saem de lá. Lima, se você gostar de cidade urbana... Eu sempre bato nessa tecla porque tem gente que não é de cidade grande, né? Não gosta, então não tem porquê ir para lá. Porque provavelmente vai se decepcionar. Verdade. Então tem que ter essa definição, saber se gosta, se não gosta. Verdade. Com 10 dias eu não recomendaria muito mais que duas cidades, né? Cusco e Junta com Arequipa. Se você tiver chance de ir para Lima e achar que pode gostar, incluir uns 2 dias em Lima, nesses 10 dias, por exemplo. Tá. Uma dica muito importante para quem está indo conhecer Machu Picchu. Existem diversas formas de chegar em Machu Picchu, né? Então tem a parte que você sai de Cusco, vai até Orlando Taitano, pega o trenzinho até Águas Calientes, né? A opção mais clássica. E tem a outra opção, uma das outras opções é pela trilha Inca, né? Eu já, quando eu fiz a trilha Inca, teve gente que fez no meu grupo e não gostou de Machu Picchu. Não é que não gostou, não teve uma experiência legal. Porque achou a trilha super cansativa, exaustiva. Então ela não conseguia aproveitar, né? E é o tipo de também, né? Isso. Então é importante você saber se você realmente quer fazer a trilha Inca para depois não... Se arrepender. Se arrepender. É cansativo. Principalmente para quem não está acostumado a fazer trilha, a praticar atividade física. Quanto tempo? São três dias inteiros, né? Passa quatro noites. Três dias? Três dias de caminhada. É puxado por causa da altitude principalmente. É, imagino. E o cansaço deve se triplicar, né? Isso. Então se não for muito a sua pegada aí por trilha, vai no seguro de trem até Águas Calientes. E gusa lá Águas Calientes como base e sobe até Machu Picchu. Que a experiência vai ser mais proveitosa. Boa, rica. A gente costuma viajar sempre para os mesmos lugares aqui na América Latina, né? Sempre para os mesmos lugares. A gente vai para a Argentina, Uruguai, Bolívia, Chile. Chile, exato. A Colômbia entrou muito na moda, né? Colômbia. Fala de lugares que os brasileiros exploram pouco ainda e que é incrível. Aqui na América do Sul, Equador. É um país pequeno, territorialmente falando. Mas é cheio de lugares fantásticos, de muita natureza, cidades históricas. Quito é uma cidade também muito cultural para quem gosta, então vale muito a pena. Saindo da América do Sul, a América Central, de modo geral, é pouquíssima explorada. E tem, assim, lugares para quem gosta de natureza, de ecoturismo. Partido Panamá, ensamblada. Própria cidade de Panamá também, mais voltada para a metrópolis. Costa Rica, tem dezenas de praias, parques nacionais, rucões. Rucões. Muitos rucões. A América Central inteira tem bastante. Guatemala também. Ai, Guatemala. Tem uns amigos em Guatemala. Beijo, Fito. Eles sempre acompanham aqui. Que legal. Esses amigos a gente conhece viajando por aí. A Guatemala é incrível porque ela une cidade histórica, antiga, por exemplo, que foi uma das capitais dela. É fantástica. E tem a parte de natureza também, que é linda. Então vale a pena explorar. Explorar outras coisas. E tem isso tudo lá no blog? Tem tudo lá no blog. Toda essa região tem roteiros, tem tudo bem detalhado. Acabou de perguntar isso o Eli. O que ele perguntou? A respeito disso, fora os destinos conhecidos, qual é que você indica? E tem também o México, né? A parte de Cancún, Riviera Maya, o México é um país enorme. Eu costumo compará-lo ao Brasil, territorialmente falando. Que é muito diferente. De um jeito, de um lado ou outro, por exemplo. Exatamente. Tanto aspectos naturais, culturais. Então dá pra fazer uma viagem de dois meses, se você puder, pelo México. E ficar doido com... Eu imagino. A parte da gastronomia, né? Que é uma delícia. Nossa, a gastronomia mexicana. Arrada. Arrada. Muito boa. Você fez voluntariado na Colômbia. Exatamente. Como é que foi isso? Eu fui pra dar aulas de português num instituto em Medellín. Então eu passei cerca de três a quatro meses em Medellín, vivendo lá. Fazendo esse voluntariado, dando aula de português. Ao contrário do que a gente, pelo menos eu, não pensava isso antes de ir. Os colombianos, eles têm muito interesse em aprender português. Existe uma demanda muito grande lá. E... Que interessante. Sim, me surpreendeu também. Existe até o... Não é um instituto, mas é uma comunidade de língua portuguesa em Medellín. E foi lá que eu tive uma experiência, assim, realmente muito valiosa. Eu imagino. Foi durante o teu ano sabático? Foi. Foi exatamente. Eu comecei lá. A viagem começou lá onde eu fiz esse voluntariado. Você vai fazer um reconhecimento primeiro. Isso. Tem algum lugar especial pra você de tudo, de todos esses lugares na América do Sul, na América Latina, no geral? A Colômbia, por conta dessa experiência, foi um lugar, um país que me marcou bastante. Porque ela vai além da experiência somente com o turismo, né? Então, é um dos países que eu pretendo voltar muitas vezes ainda. Outros lugares que eu tenho um carinho muito especial também é a Argentina, que eu sempre fui muito bem recebido lá. A gente pode ter essas coisinhas de... Sim. Mas, meu, eles recebem a gente muito bem. Sim. E dois lugares que me surpreenderam bastante também foi o México. E talvez esse que eu vou falar agora pra você se surpreenda. Qual? É o Salvador. É o Salvador. É o Salvador, um país que nas mídias aparece só por desgraça, né, infelizmente. É um país também pequenininho, territorialmente falando, mas as pessoas nos recebem muito bem também. Fico tão feliz quando eu escuto isso, sabe? É, foi assim, incrível, porque eu cheguei lá com medo até de andar de ônibus, né? Tava sozinho. Tava sozinho. E daí eu cheguei super assustado, né, porque eu falei, não, preciso... A linha alerta, né? Você chega em estado e alerta. Aí você vai vendo as pessoas super te acompanhando pra te levar no lugar que você queria chegar. Você vai pedir informação, as pessoas me acompanhavam. Super receptiva. E... Então foi uma bela de uma surpresa. Eu me imagino. E a gente nunca mais esquece, né? Nunca como. Quando essas coisas acontecem. Acaba sendo que esses lugares que a gente mais tem apego, né, são os lugares que a gente tem experiências com as pessoas, né? Também. Como é a nossa experiência com as pessoas, a gente acaba gostando mais, muitas vezes. Turismo de experiência, né? Quando você tem contato real com os locais. Exatamente. Isso é mais rico. Com certeza. Isso é mais rico. Olha, tem várias perguntas aqui. Elisângela. Vocês indicam um local na América do Sul que seja light para senhoras de mais de 60 anos passear? Quero viajar com a minha mãe. Ah, que pergunta legal. Legal. Eu recebo bastante perguntas desse tipo no blog, sabia? É? Sim. E aí também vai muito do perfil, né? Se gosta de cidade grande, se quer praia, se quer montanha. Depende muito do perfil. Se for cidade grande, basicamente, qualquer uma, não qualquer uma, mas todas vão te receber, vão receber as pessoas muito bem e eu não vejo nenhum motivo pra não fazer, pra não ir. Buenos Aires tem uma vida cultural incrível, né? Verdade. Então, tem vários passeios light, né, digamos assim. Se quiser também, a parte de Cartagena, Cartagena na Colômbia, a parte histórica também é... Demais. Não exige tanto esforço, então... É uma boa. Eu recomendaria evitar a América Central, justamente. No geral. É. Mais pra cá, então. E isso. A Bolívia também talvez não seja tão legal, porque são países que têm uma infraestrutura mais precária, né? Deixam a desejar com tanta... De transporte, é um pouco mais... Passa um pouco mais de perrengue. Mas... Argentina, Chile, de um modo geral, Uruguai... Uruguai é muito... Eu ia te perguntar a respeito do Uruguai. Falando em Uruguai, gente, daqui a pouco eu tô indo lá pro evento do Uruguai e eu vou entrevistar o... Uma pessoa muito importante do governo. Vocês fiquem ligadinhos, hein? Fazendo suspense, pessoal. E Uruguai é um país que eu recomendo bastante pras pessoas que querem uma garagem mais light. Monte Bidão é uma capital grande, se comparado às outras cidades do país, mas é pequena se comparado à nossa referência. Então ela tem muita dessa coisa de interior, nos dá essa sensação de estar no interior. A partir de lá, da Pé, pra Colônia do Sacramento, que é a parte... Que é outra cidade maravilhosa. Tem o litoral uruguaio também, que fora da alta temporada é super tranquilo. Uruguai é um bom país pra ir. Pra visitar? Sim. Eu gostei muito do centro de Monte Bidão. Achei super charmoso. É, né? Aquele centro velho. Sim. Que tem... É cheio de cafés. Cheio de cafés! A Ramba é super animada, assim. As pessoas realmente usam aquele espaço, né? Exatamente. É bem legal. Você sabe o que eu fiz? Eu fui pra... Eu fiz Uruguai e Argentina sozinha, né? Então eu comecei pelo Uruguai e fui de ônibus, de ônibus, aquele ônibus que os locais usam, de Monte Bidão até Colônia do Sacramento. Foi muito legal. O ônibus demorou, tipo, horrores pra chegar porque ele foi parando na zona rural. Mas eu acho que foi uma das melhores experiências que eu já tive. Porque entrava gente local no ônibus, saía, entrava, saía. E aí você olha aquilo, sabe? Se identifica com aquilo, né? Ai, Murilo. Obrigada. Trinta minutos passa tão rapidinho, gente. Já, né? Boa. Quando a gente fala o que a gente gosta, né? Exatamente. Se vocês tiverem, gente, mais perguntas pro Murilo, coloca aqui embaixo, tá? Nas perguntas, que durante a semana ele vai dar uma olhadinha, tá? Vai tentar responder tudo. Acessem o... Volto logo. Podem deixar comentários nos blogs. Ou se preferir entrar em contato direto comigo através de direct no Instagram, no Facebook. Vou ter o maior prazer em responder, em ajudar vocês. No blog tem bastante informação, tá? Basicamente tudo que eu viajei pela América Latina já tá lá. Então... Tem informação pra ver, pra vender. Sim. Então qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que vai ser um prazer ajudar. Nossa, eu não sei nem como te agradecer, viu? Imagina. Eu queria muito falar sobre a América Latina aqui e eu não consigo pensar em outra pessoa, Murilo. Que bom, fico feliz. Obrigada, viu? Eu agradeço o convite. Foi um prazer te receber aqui. Foi um prazer conversar sobre esse continente, né? Exatamente, o nosso continente. Semana que vem tem mais, não percam, tá bom? E como eu disse daqui a pouquinho, tem mais coisa que eu vou estar lá no evento de Portugal. De Portugal não. De Urubai. De Urubai. É tanto evento essa semana do turismo. Beijo pra vocês. Tchau, galera.